Boa tarde, boa tarde, e aí? Como é que está sendo o seu dia? Espero que esteja tudo na tanta paz de Deus. O que é que eu tô fazendo no meio do mar? Imagina, trilha? Só que hoje eu tô a pé, rapaz. Hoje eu tô sem motos. Devo trazer uns parceiros aí que gostou do vídeo aí, que ia vir fazer trilhões quando eu estava aí. Ela tá ali perdido com uma saara. 350? Eu tô uma pinguela aqui, rapaz. Pô, ele filmou aqui também, arranca. Isso aí não faz. Pera aí, Maurício, deixa eu passar por outro lado. Olha aí, que André, caiu? Pera aí, Maurício, pera aí. Vai lá, querendo cair de novo, vamos no lugar. Vai, André, cai no mesmo lugar não, pô. Vai, pode passar. Pera aí, Maurício. Passa pela pinguela. Passa pela pinguela aqui, ó. Pera aí, rapaz. Pera aí, passa ali. Pera aí, passa por aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz, não passa, vai lá. Pera aí, rapaz, não passa, vai lá. Não, uh, 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 uh O que é isso?